Por volta das 19 horas de ontem, vizinhos escutaram estampidos, três estampidos, semelhantes a disparos de arma de fogo, e ao verificar, ao correrem lá, próximo à residência da vítima, depararam com ela, já caída ao solo, e em situação grave, essas pessoas ainda a socorreram, levaram até para a base da Ecovia, que tem ali próximo a São João, que era o local mais próximo que poderia realizar esse primeiro atendimento a essa vítima, mas, infelizmente, lá ela já evoluiu para o estado de óbito, e a partir daí, começaram a... A PM procurou saber das informações, e assim, no primeiro momento, tinha-se que essa vítima, ela tinha o costume de emprestar dinheiro a juros para pessoas, e, recentemente, teve um problema com uma vizinha lá, por uma questão de divisa de terra. Então, era o que poderia ter, levar a autoria e a motivação do crime. Mas, denúncias foram repassadas à PM de que um menor infrator teria saído logo após o crime da casa da vítima. E esse figura como o principal suspeito do crime. Nós continuamos no rastreamento desse menor, de 17 anos, e ele está desaparecido. Em todos os locais em que ele foi procurado, normalmente ele frequenta a sua residência, ele está desaparecido, o que aumenta ainda mais a suspensão de que ele realmente tenha praticado o crime, e não se sabe exatamente qual seria a motivação. Mas, esse suspeito menor está identificado e a PM continua aí no rastreamento dessa pessoa.